Passamos a ter elementos de medições, tanto de vento, temperatura, de informações mínimas, para que aí então nós pudéssemos agregar a tecnologia nacional e também nós nos adequarmos perante ao clima. Inequivocamente está havendo um aumento gradual de ventos na sua intensidade e que tem trazido para nós uma série de desconfortos e de problemas.